Em breve Em breve Em breve Em breve Qualquer pessoa Qualquer pessoa Qualquer pessoa Qualquer pessoa Solgave 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 Milagre 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 Remédio 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 Pensar 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 Solitário 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 Chateado 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 Prática 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 Secum 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 Em breve 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 Remédio Remédio Pensar Pensar Solitário Solitário Chateado Prática Prática Século Século Qual 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 Cansado 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 Cola 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 Deixei 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 Prémio 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 Corrigir 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 Lágrima 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 Sem 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 Esqueço 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 Ficar Ficar de pé 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 Qual Cansado Cansado Cola Cola Deixei Deixei Prémio Corrigir Corrigir Lágrima Lágrima Sem Sem Esqueço Esqueço Ficar de pé Ficar de pé De qualquer forma De qualquer forma De qualquer forma De qualquer forma Certo 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 Pausa 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 Aluno 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 Peça 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 Também 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 Sombrio 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 Explicar 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 Nunca 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 Permitires 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 De qualquer forma De qualquer forma De qualquer forma Certo Certo Pausa Pausa Aluno Aluno Não Peça 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 Também 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 Sombrio Sombrio Explicar Explicar Nunca Nunca Permitir Permitir Leva 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 Dinossauro 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 Bastante Estrangeiro 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 Pesado 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 Por sorte Por sorte Por sorte Por sorte Levantar 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 Março 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 Diferença 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 Óle 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 Leva 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 Dinossauro 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 Bastante Bastante Estrangeiro Estrangeiro Pesado 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 Por sorte Pesado Março Diferença Diferença Óleo Óleo Vela 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 Rosa 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 Placa 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 Dinheiro 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 Cava 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 Batata 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 Próprio 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 Seis tu Seis tu Seis tu Seis tu Criou 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 Ódium 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 Vela Vela Rosa Rosa Placa 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 Dinheiro Dinheiro Cava Cava Batata 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 Próprio Próprio Seis tu Seis tu Seis tu Seis tu Criou 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 Ódium 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 Sétimo 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 Aventura 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 pressa paz 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 emprestar 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 pista 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 nervoso nervoso diariamente diariamente louco 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 acima acima pressa pressa paz 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 emprestar 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 vista lista lista nervoso 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 diariamente 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 louco 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 geral 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 INTERVIEW MADA construir ット Construir Construir Chão 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 Silencioso 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 Balanço 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 Só 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 Enço 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 Mover 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 Lançar 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 Pedir desculpas Pedir desculpas Geral Geral Construir Construir Chão Chão Silencioso Silencioso Balanço Balanço Só 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 Anjo 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 Mover Mover Lançar Lançar Deitar 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 Exposição 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 Calma 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 Amor Favor 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 Ciência 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 Pegue 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 Parabéns 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 Servir 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 Porquê 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 Que 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 Deitar Deitar Exposição Exposição Calma Calma Favor Favor Ciência Ciência Pegue Pegue Parabans Parabans Servir Servir Por que Por que 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 Lenço 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 Salve 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 Poema 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 A medida A medida A medida A medida Diferente 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 Vida 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 Ambulância 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 Ilha 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 Amendoim 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 Contra 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 Lenço Lenço Salve Salve Poema Poema A medida A medida Diferente Diferente Vida Vida Ambulância 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 Ilha Ilha Amendoim 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 Contra 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 Por Por favor Boa 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 Amendoim 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 Discurso. Guarda-chuva. 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 Difícil. 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 Aldaia. 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 Até. 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 Mais distante. Mais distante. Mais distante. Mais distante. Por favor. Por favor. Boa. Boa. Momento. Momento. Campo. Campo. Discurso. Discurso. Guarda-chuva. Guarda-chuva. Difícil. Difícil. Aldeia. 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 Até. Mais distante. Mais distante. Troca. 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 Faixa de pedestre. Aranha. 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 Espalhar. 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 Ganho. 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 Ganho, preferir-se, 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 preferir-se. Atrás, 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 Atrás. Morciolhia, Morciolhia, Morciolhia. Abraço, 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 Abraço. Frequentemente, Troca, Troca, Faixa de Pedestre, Faixa de Pedestre, Aranha, Aranha. Espalhar, Espalhar, Ganho, Ganho. Preferir, Preferir-se, preferir-se, Atrás, 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 Morciolhia, Morciolhia. Abraço, 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 Frequentemente, Frequentemente, Venda, Venda, Venda. Capitão, 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 Capitão. Váço, 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 Váço. Quer, Continuar, 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 De quem? De quem? De quem? De quem? Encontro 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 Sñorita 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 Quadra 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 Com um ouro Com um ouro Com um ouro Com um ouro Venda Venda Capitão Capitão Baixo Baixo Quer Quer Continuar Continuar De quem? De quem? De quem? Encontro 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 Sñorita Sñorita Quadra 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 Com um ouro Com um ouro Flar 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 Entre 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 Apreciar 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 Solo 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 Recusar 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 Casar 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 Partida 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 Rico 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 Avise Prévio Avise Prévio Avise Prévio Avise Prévio Já 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 Clar 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 Entre Entre Apreciar Apreciar Solo Solo Recusar 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 AVISO PRÉVIO AVISO PRÉVIO JÁ JÁ CAMINHAVA 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 GILAIA 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 FEMOSO 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 CONTAGEM 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 GLOBO 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 INTELIGENTE CULPA 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 PRIMEIRO 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 MORTU 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 FEMOSO 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 CONTAGEM 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 GLOBO GLOBO DELIGIRO INTELIGENTE 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 CULPA 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 PRIMEIRO 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 MORTU 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 Durante, fornecem, 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 erro, erro, erro. Erro, dimite, 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 introduzir, 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 Recioso, 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 Recioso. Recioso. Duas vezes. Duas vezes. Duas vezes. Duas vezes. Mentes. 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 Onze. 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 Frase. 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 Fornecem. Erro. Erro. Dimite. Dimite. Introduzir. Introduzir. Recioso. Recioso. Duas vezes. Duas vezes. Mente. Mente. Onde. Onde. Frase. Frase. Usualmente. 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 Delicioso. 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 Mensão. 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 Briante. 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 Me diz. Me diz. Me diz. Me diz. Teatro. 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 Teatro Tímido 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 Machucar 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 Acidente 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 Segundo 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 Usualmente Usualmente Delicioso Delicioso Menção Menção Brilhante Brilhante Leves Leves Teatro Teatro Tímido 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 Machucar Machucar Acidente 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 Segundo 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 Aceita 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 Modern 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 Castelo 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 Colpo 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 História 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 Ignorares 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 Barato 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 Trazer 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 Cidade 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 Registro 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 Aceita Aceita Moderno Moderno Castelo Castelo Golpe Golpe História História Ignorar Ignorar Barato Barato Trazer Trazer Cidade Cidade Registro Registro Concertar 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 Gosto 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 Visão 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 Confundir 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 Escapar 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 Comparecer 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 Emoria 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 Sobre 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 De praia De praia De praia De praia Ordem 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 Consertar Consertar Gosto Gosto Visão Visão Confundir Confundir Escapar 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 Comparecer 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 Sobre Sobre De praia De praia De praia Desajun Poeira 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 Trimestre Trimestre Parece? 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 Corrida 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 Sujeito 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 Helicóptero 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 Isto 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 Metade 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 Entrada 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 Desajo 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 Poeira 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 Parece? Parece? Corrida 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 Sujeito 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 Helicóptero 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 Isto Isto Metade 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 Entrada Entrada Conhecer 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 Juntos 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 Perfeito 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 Academia 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 Faculdade 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 Décima Primeira Décima Primeira Décima Primeira Décima Primeira Décima Primeira O suficiente O suficiente O suficiente O suficiente O suficiente Através 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 Chinês 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 Presente 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 Conhecer Conhecer Juntos Juntos Perfeito Perfeito Academia Academia Faculdade Faculdade Décima Primeira Décima Primeira O suficiente O suficiente O suficiente Através 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 Chinês Chinês Presente 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 Banheiro 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 Língua 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 Ainda 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 Rapidamente 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 Cuidado 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 Pente 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 Importante 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 bolha 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 usu 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 osso mordida 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 banheiro língua língua ainda ainda rapidamente rapidamente cuidado 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 pente pente importante 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 bolha 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 País 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 Terrible 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 Rocha 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 Junts 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 Garagem 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 Nava 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 Dor de estômago Dor de estômago Dor de estômago Dor de estômago IC 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 RESPEITO 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 LIDAR COM Lidar com País País Terrível Terrível Rocha Rocha Junts Junts Garagem Garagem Nava Nada Dor de estômago Dor de estômago IC IC Respeito Respeito Lidar com Lidar com Lidar com Acordado 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 Restejar 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 Fanha 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 Passatempo 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 Tor 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 Objetivo 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 Pertencer 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 Basketball 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 Criança 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 Minguem Minguem Acordado Acordado Restejar Restejar Falha Falha Passatempo Passatempo Tor Tor Objetivo 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 Pertencer Pertencer Basketball Basketball Criança 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 Minguem Ninguem Intressante Interessante 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 Febre 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 Lago 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 Colhaita 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 Urama 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 Dividir 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 Diligente 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 Valioso 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 Tipo 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 Costa 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 Interessante 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 Febre 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 Lago Lago E Cicli Lago Diligente Diligente Valioso Valioso Tipo Tipo Costa Costa Toss 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 Guia 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 Ouvir 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 Tornar-se 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 Tonto Tonte 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 Estação 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 Trabalhos 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 Assim 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 Alguma coisa Alguma coisa Alguma coisa Alguma coisa Tosse Tosse Guia Guia Ouvir 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 Tornar-se Tornar-se Tonte Tonte Estação Estação Dor de Dente Dor de Dente Dor de Dente Dor de Dente Trabalhos Trabalhos Assim 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 Alguma coisa Alguma coisa Alguma coisa Passar 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 Entrar 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 Apesar 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 Entrar 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 Casal Oceano 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 Graduado 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 Passar Passar Entrar Entrar Espaço Espaço Apesar Apesar Descasca Descasca Dormir Dormir Em Lobro Em Lobro Casal Casal Oceano 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 Graduado Graduado Dedo 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 Dor de cabeça Dor de cabeça Dor de cabeça Dor de cabeça Outro 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 Círculo 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 Lado fora Lado fora Lado fora Lado fora Lado fora Espero 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 Manter 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 Palácio 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 Dedo 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 Dor de cabeça Dor de cabeça Dor de cabeça Outro 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 Círculo 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 Lado fora Lado fora Lado fora Lado fora Manter 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 Com fome Com fome Palácio Palácio Porquê? Porquê? Desenho animado Desenho animado Desenho animado Desenho animado Crescer 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 Asidar 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 Pessoa 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 Forma 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 Público 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 De várias De várias Tamanho 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 Significar 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 Desenho animado Desenho animado Crescer Crescer Asidar Asidar Pessoa Pessoa Forma Forma Público Público De várias De várias Tamanho Tamanho Muito pequeno Muito pequeno Significar Significar Pot 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 Oposto Oposto Sentar 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 Banho 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 Cedo 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 Comfortável 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 Ler Arrumado 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 Confiar em Confiar em Confiar em Confiar em Olavo 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 Pots Pote Oposto Oposto Sentar Sentar Banho Banho Cedo Cedo Confortável Confortável Ler Ler Arrumado Arrumado Confiar em Confiar em Olavo 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 Armario de Roupa 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 Maneira 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 Dicionário 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 Restaurar 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 Causa 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 Grave 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 Magnético 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 Cola 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 Coccura Universidade 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 Favorito 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 Armário de roupa Armário de roupa Maneira Maneira Dicionário Dicionário Restaurar Restaurar Causa Causa Greve Magnético Magnético Cola Cola Universidade Universidade Favorito Favorito Excitar 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 Pedir Ampostado Pedir Ampostado Pedir Ampostado Pedir Ampostado Grau 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 precisar estúpido 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 encontrar 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 perdoar 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 Espirrar Espirrar Maio 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 Coçar, arranhão Coçar, arranhão Coçar, arranhão Coçar, arranhão Excitar Excitar Pedir emprestado Pedir emprestado Grau Grau Precisar Precisar Estúpido Estúpido Encontrar 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 Perdoar Perdoar Espirrar Espirrar Maio Maio Uma Coçar, arranhão Coçar, arranhão Cucar, arranhão Espirçar 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 par sangue jornal selva 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 melhores 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 amargo 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 honesto honesto piloto 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 empresa 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 expressar expressar par par sangue sangue jornal 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 selva 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 melhores 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 empresa exceto estilista 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 brilho 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 medo 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 capaz 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 qualquer 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 escalar 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 do que do que do que saco 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 alto 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 sete sete estilista 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 Qualquer Qualquer Escalar Escalar Do que? Do que? Saco Saco Alto Alto Estranho 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 Perulhento 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 Ensinar 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 Tesouro 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 Perigoso 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 Vesibol 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 Legal 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 Estes 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 Mercado 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 Estranho Estranho Perulhento 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 Maio 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 Ensinar Ensinar Tesouro 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 Perigoso Perigoso Vesibol Vesibol Legal 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 Estes 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 Mercado 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 Reclamar 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 Compreendo 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 Ensolarado, 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 retorna, retorna. Trabalho, 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 Ruse, 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 Ruse. Linha, Linha, Linha. Oitavo, 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 Oitavo. Quarto, Quarto, Quarto. Suave, Suave, Suave. Reclamar, Reclamar. Compreendo, Compreendo, ensolarado, ensolarado, retorna, retorna. Trabalho, 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 Ruse, Ruse. Linha, Linha. Linha, Linha. Suave. Empurrar, Empurrar, Empurrar. Vencedora, Vencedora, Vencedora. Tal, 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 Tal. Agência dos Correios. Agência dos Correios. Agência dos Correios. Agência dos Correios. Grande. 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 nunca dos Correios. Grande. 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 Esquenção dos Cor Jamaica, Viola e Sim Stander. Grande. Caso est beach. Qu技 é de até oi. Estante Máquina 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 Envergonhado 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 Hábito 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 Empurrar Empurrar Vencedora Vencedora Tal Tal Agência dos Correios Agência dos Correios Grande 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 Da Da Estante 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 Máquina Máquina Envergonhado Envergonhado Hábito Hábito Jovem 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 Araia 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 Gastar 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 CONTER 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 SEGUE 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 Lagoa 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 Esperar 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 Reparar 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 SAC 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 Ocultar Jovem Jovem Areia Areia GASTAR 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 CONTER 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 SEGUE SEGUE J Similar J Тем HOPE A doença Ocultar Ocultar PAI Chato. Ocultar. Ocultar. Preencher. 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 Pekocz. 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 Tradicional. 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 Muito. 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 Fio. 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 Acreditam. 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 Movimento. 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 Unha. 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 Martelo. 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 Trancar. 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 Preencher. Trancar. Preencher. 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 Pekocz. Pekocz. Tradicional. Tradicional. Muito. Muito. Fio. Fio. Acreditam. 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 Movimento. Movimento. Unha. Unha. Martelo. 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 Trancar. Trancar. Escolher. 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 Preguiçoso. 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 Cozinha. Cozinha. Cozinha Cozinha Algum lugar Algum lugar Algum lugar Algum lugar Vários 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 Dor 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 Pasta de Dentes Pasta de Dentes Pasta de Dentes Pasta de Dentes Poderia 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 Tiro 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 Perdão 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 Escolher Escolher Preguiçoso Preguiçoso Cozinha Cozinha Algum lugar Algum lugar Vários 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 Dour Dour Pasta de Dentes Pasta de Dentes Poderia Poderia Tiro Tiro Perdão Perdão Viagem 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 Grosseiro 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 Taxi 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 Desde há Desde há Desde há Desde há Desde há Mau 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 Assustado 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 Senhor 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 Rápido 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 Cronograma Cronograma Cronograma, 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 frustrar, 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 viagem, grosseiro, grosseiro, táxi, táxi, desde há, desde há, Mal, mal, assustado, assustado, senhor, senhor, Rápido, rápido, cronograma, cronograma, frustrar, frustrar, vai, 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 seu, 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 seu crida 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 o o o o o lobo 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 mesa 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 ladra-o 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 e a lobo choc e a le Qualquer coisa. Qualquer coisa. Perido. 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 Vai. Vai. Céu. Céu. Querida. Querida. Ou. Ou. Lobo. Lobo. Mesa. Mesa. Ladra-o. Ladra-o. Rachares. Rachares. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Parede. Parede. Discutir. 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 Bravo. 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 Por aí. Por aí. Por aí. Por aí. Amigáveis. 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 Vestem. 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 Computador. 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 Problema. Problema 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 Croa 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 Vizinho 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 Negrau 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 Discutir Discutir Bravo Bravo Por aí Amigáveis 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 Vestem 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 Computador Computador Problema 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 Croa Croa Vizinho 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 Negrau Negrau Classe 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 Claramente 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 Puxar 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 Cultar 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 Mlosh 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 Delf 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 Dose 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 Museu 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 Classe 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 Claramente Claramente Puxar Puxar Clutar 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 Sempre 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 Somente 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 Nós Delf 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 Dose 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 Museu 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 Varrers Varres 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 Gritar 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 Util 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 Contar 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 Gravata 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 Desenhar 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 Maravilha 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 Retinham 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 devo 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 passado 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 varrer varrer gritar gritar útil útil contar 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 gravata gravata desenhar desenhar maravilha 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 gatinho gatinho devo 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 passado 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 lavanderia 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 Dentro 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 Friado 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 Coragem 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 Privado 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 Coragem 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 Engenheiro Engenheiro Ambos 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 Caverna 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 Cenário 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 Lavandaria Lavandaria Dentro Dentro Friado Friado Coragem Coragem Privado Privado Cópia de Cópia de Engenheiro 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 Ambos Ambos Caverna 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 Cenário Cenário Cópia Cópia Do Cópia Cpia Cpia